Aproveitando as palmas, então, sejam bem-vindos na quadradaria de uma fétima mostra Internacional do Cinema. Vamos ter a sessão agora de a metade de nós, mas eu chamo aqui antes o produtor Fabiano Gulani e o diretor Flávio Botelho. Aplausos. Boa noite a todos, obrigado pela presença, desculpem pelo pequeno atraso, essa chuva em São Paulo, o outro time tinha começado um pouquinho mais tarde, mas estamos aqui, né? Depois de quantos anos? Desde 2014. Desde 2014, fazendo, é a primeira vez que o Flávio vai mostrar esse filme para o público hoje. Imagina como um moço montado, né? E eu fico emocionado, é difícil de falar, mas eu prometi que eu já consigo. Não segue, a gente vai lá, diz que a gente vai lá. A gente vai lá, depois de só você. Tem que me acordar, olha como ela está. Ó, não, viu mais, gente? Mostra de São Paulo, que sempre recebe o cinema brasileiro aqui com tanto carinho, com tanta importância, né? A todos os amigos e amigas que estão aqui na plateia, a esse momento tão bonito de mostrar a primeira vez um filme. É uma alegria para nós, da Dulane, junto com a Clementina, que é a produtora do Flávio, e da, não, é a Praia Filmes, que é a produtora do Flávio, e a Clementina da Cláudia, a Bússia, que teve com a gente também. Então, em nome das três produtoras, a gente agradece demais esse convite. Estar na Cinemateca também é sempre uma delícia. Obrigado pela Cinemateca também, manter esse espaço forte para o cinema. Queria agradecer também ao Canal Brasil, a Pandora, ao Fundo Setorial e a Ancine. Foram todos os órgãos e financiamentos que a gente teve de apoio nesse filme. A Pandora fazendo o lançamento para o filme do Brasil, né? A Canal Brasil com o produtor e depois vai exerir o filme também. Então, assim, realmente, depois de tantos anos, né, mostrar o filme aqui, a gente começar o filme, fazer a primeira sessão dele num lugar tão acolhedor, com tanta gente amiga, com tanta gente que participou do filme, é realmente uma grande honra, Flávio. Então, parabéns e vamos que vamos, sorte ao filme e está com você agora. Vamos lá. Obrigado. Bom, a super emoção está aqui, eu estou bem emocionado, a voz está embargada, peço desculpa difícil, né, olhar meu marido, minha mãe, todos os amigos, pessoas queridas, mas eu queria compartilhar um pouco esse momento de nervosismo com a equipe, porque o filme nunca é feito sozinho, então eu vou chamar todo mundo aqui para passar nervoso comigo. Obrigado. 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 E eu vou contar um pouco da história, porque o filme foi longo, é um longo processo, ele começou realmente em 2014, aqui a gente teve, eu tive a ideia, trouxe para o Bruno aqui na animatéria, e aí o Bruno foi o primeiro a abraçar a história, ele falou, vamos lá, vamos fazer esse filme, e a gente começou desde então a desenvolver o roteiro, veio o Adriano Capelato que é uma grande parceira, não está aqui ela está em El Salvador ficou triste de não estar, mas enfim está trabalhando e a gente começou a desenvolver o roteiro teve consultoria do Galberto Ferrari do Miguel Machauski do Marcelo Starobinas e o roteiro quando ficou maduro a gente passou também pelo Doctoring da SPC eu queria citar que foi um processo muito legal que foi um apoio que eles fizeram a melhorar o tratamento do roteiro foi maravilhoso isso aquela edição do Doctoring e aí quando o roteiro ficou maduro a gente ganhou em 2017 um prêmio do Ministério da Cultura para fazer, para produzir o filme e aí Cláudia Buxa que estava desde Cláudia Buxa não está aqui hoje, também está fora mas estava com a gente desde o desenvolvimento ela, Raquel Braga e Raquel Monteiro e a Cláudia trouxe esses caras maravilhosos os irmãos Caio e Fabiano Gulani essa produtora maravilhosa que é uma máquina de realizar ações eles ajudaram muito a colocar com essa equipe empenhada dedicada, eficaz a equipe da Gulani tive uma experiência maravilhosa em grande parte está aqui e junto com eles a gente conseguiu botar esse filme para rodar então também antes ali no começo do desenho veio a Marina Leão já com a base na Gulani que conseguiu olhar para a verba que a gente tinha e para o roteiro fazer aquilo cabelo então fez um desenho de produção lindo com a Dani Aum que deve estar chegando por aí que é a produtora executiva da Gulani e aí a gente chegou na Denise Weimer que infelizmente hoje não pôde vir teve um entrevisto ficou muito chateada mas ela está aqui de qualquer forma e Denise e Kaká e Clarice Nisquier e Justino Tondo que é o Alain Macedo e Henrique Schafer fizeram esse eleito incrível do filme a gente fez um mergulho de preparação que foi muito importante foram três meses ensaiando e depois do ensaio veio para a produção produção começo de 2019 então um momento muito difícil do país aquilo tudo que a gente viveu ali no comecinho de 2019 depois da eleição de 2018 eu entendo que está refletindo dentro do filme tinha uma sensação que permeava a gente que era muito dura assim mas com uma possibilidade de um caminho melhor e enfim e aí a gente passou por isso fez uma gravação linda cumpriu tudo deu certo e aí voltamos para a edição com o Tina Hard essa mulher maravilhosa com quem a gente ficou muito tempo juntos e a Tina é engraçado você chega com o roteiro para na edição o roteiro ele é você transforma o roteiro em filme a gente pega o roteiro e vai passando cena a cena a gente chama de monstro então assim edição é um novo processo a gente recomeça o filme a gente passa cena a cena e vai buscando essa história dentro do que a gente fez e a gente teve consultorias maravilhosas também da Guiga e do Valdir Xavier que não mora em São Paulo esqueci de falar de muita gente da equipe agora que me vê mas enfim mas o diretor de fotografia o Leão Exente que não está aqui está filmando Marquinhos Pedroso e aí todo mundo que eu apresentei aqui enfim mas eu vou chegar lá e e aí da edição a gente chegou no corte acho que a gente ficou feliz e daí o Rubem Maldês esse cara incrível também obrigado a Rubem que fez de desigência nova por exemplo o Edson Seco o cara que faz que conseguia transformar sentimento em música o nosso trilheiro obrigado e é e aí tem tudo o processo de finalização quanta a equipe dá é uma processão assim né porque ó putz a dez anos a dez anos mas é com esse processo que a gente foi no tempo que foi assim a pandemia ela deu uma atrasada na edição né mas a gente foi levando um filme que foi muito foi muito importante né o Fabio só pra dar aqui todos os filmes no Brasil atrasaram os cinco anos né não foi o nosso né então assim uma valha mas atraso os cinco anos a gente chegou nesse filme é uma ficção e é uma ficção que a gente construiu juntos todo mundo aqui cada um um pouquinho a gente chegou nesse filme que tá aí que vocês vão ver e antes de acabar eu queria passar pro Cacá falar um negócio só vou falar também a satisfação né depois vocês devem estar pensando talvez essa sabedoria deve ser um pra carregar cinco anos pra fazer a prova do filme mas nós não demoramos tanto isso é só três meses e conseguimos montar de pé e nós ficamos muito felizes nós tivemos um privilégio de ver o filme eu sou muito crítico mas agora nós estamos ansiosos pra saber o que vocês a reação de vocês quando viram o filme né essa esperar tanto tempo né pra ter um público assim mas só de afirmar isso que esse processo foi muito intenso foi prazeroso a amizade pode iniciar a ideia que cresceu achei um novo amigo o Flávio Botelho um diretor maravilhoso que já chegou nos ouvindo teve a humildade ele o Bruno também de refazer texto que nós já chegamos destruindo não é isso aqui não blá 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 e nós chegamos e esse é o resultado eu fiquei muito feliz com isso e é um trabalho que tem em meio de muita gente muita gente todos todos da equipe tudo tudo foi uma energia muito muito bonita que saiu de novo esse filme então eu estou muito feliz de estar aqui espero que vocês gostem e sinto a falta da Denise aqui mas infelizmente ela não pode estar mas ela está de coração que ela também ela falou assim não me esconda nada fale tudo o que disseram e eu vou falar pra ela tudo mesmo espero que vocês gostem eu queria o Bruno o Bruno Oi na verdade é só pra agradecer que cara nove anos depois a gente teve nossa primeira reunião aqui na Cinemateca e voltar aqui pra estrear o filme foi um processo tão vivo assim foi muito legal isso com o Flá que a gente o Flá não me deixava ter preguiça em momento nenhum de escrever assim vamos mais vamos mais tanto que a gente estava filmando e eu estava sei lá lá nos bastidores reescrevendo cena pra filmar no dia seguinte foi um processo muito intenso espero que todo mundo goste e bom filme obrigado Flá foi ótimo obrigado assistente de direção conseguiu fazer o plano de filmagem cabe nas três semanas obrigado só queria compartilhar contextualizar um pouco que a gente está no audiovisual aqui numa batalha de fazer diárias e jornadas serem não mais de 12 horas e sim de 10 e eu queria dividir com vocês que esse filme foi um diário de 10 horas e foi um filme e é a do seu bom, eu queria só acabar então esse filme também 30 segundos desculpa não pedi só queria acabar falando que esse filme ele também existe porque pela Paula minha irmã que morreu em 2007 e Paula mãe pai já minha e bem se não fosse a força de vocês eu jamais estaria aqui obrigado muito bem eu bendito a sessão a vocês e obrigado todo mundo que ter vindo essa parte minha animosa apetosa obrigado a Mata de São Paulo por proporcionar um filme para um lugar de qualidade para o nosso cinema e o cinema mundial boa sessão obrigado obrigado